Durante uma hora de audiência, o desembargador Osório Araújo tentou conciliação entre as partes, mas não houve acordo. O presidente do sindicato dos servidores de Aracaju não perdoou o deputado Francisco Gualberto, que aceitou a conciliação. Tanto um quanto o outro entraram com o processo por ameaça. Gualberto diz que foi ameaçado de violência por Nivaldo e Nivaldo diz que o deputado partiu para cima dele com um facão. A dor não é meramente física. A dor é na alma. Quem viu a sombra da morte fui eu. E eu aprendi com minha falecida mãe que honra e dignidade você não negocia. Quem não é capaz de defender sua própria honra de sua família não pode se habilitar para defender honra alheia. Daí é que nós entendemos que seria um desserviço à cidadania, que é como se fosse um passaporte, um cheque em branco, para deputado poder matar. Ter licença de matar. E isso não pode no Estado Democrático de Direito acontecer. Isso que sirva de exemplo, a fim de que todos compreendam de uma vez por todas que no Estado Democrático de Direito não tem autoridade que seja maior do que a lei. O deputado Francisco Gualberto não quis gravar a entrevista. Agora o Ministério Público vai avaliar a possibilidade de efetivação da denúncia, mas ainda vai tentar acordo. A partir do momento em que o Ministério Público denunciar, ocorrerão mais audiências. E em no mínimo dois anos, o caso vem para o plenário do Tribunal de Justiça para julgamento.